E olha só, teve chuva também em Nanuque, agora no fim da tarde, em Nanuque, no Vale do Mucuri, nós recebemos um vídeo de um telespectador que registrou até granizo. E essa chuva também chegou à cidade de Malacaxeta. Malacaxeta, no Vale do Mucuri, fica mais perto de Teoflotone, passando ali sentido Apoté, também choveu. Você acompanha imagens da chuva forte dessa correnteza na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, e também choveu na cidade de Malacaxeta, duas cidades do Vale do Mucuri.